A UFAL aprovou a reserva obrigatória de 10% das vagas nos programas de pós-graduação estrito-senso e os cursos de pós-graduação lato-senso para pessoas trans, refugiados e assentados. A universidade também oferece, na pós-graduação, 20% de cotas para negros, 10% para indígenas, 10% para deficientes, além de 10% para seus servidores. Para pessoas trans e assentados, é necessário ser de família com renda até um salário mínimo e meio e ter concluído o ensino médio em escola pública.